Aqui começa a nossa viagem E com certeza vamos fazer uma boa E o nosso ponto final é no Uruguai Partido Partido de Guarapari Passar por outro coranho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Right outdoors Forever free Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sometimes you need to go Tchau. 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 Tchau.